E, então, você entrou na vida de barista lá, né? Na Espanha. Na Espanha. No Logrónio. Logrónio. E o que que... Depois você se mudou para a Barcelona? Sim, depois... O que aconteceu? Em 2007, eu comecei a trabalhar como barista. Foi tudo lindo até 2010. E chegou a crise europeia em 2010, 2011, 2012. Morei em Ibiza também. Ibiza. Morei em Ibiza. Como é que era a vida lá? Hã? Lá não tomava café, viu? Não, tomava Red Bull. Não, aqui... Eu fui um bom menino Ibiza. Quem está ouvindo aí não entendeu direito. Mas aí eu pensei em energético. Energético, energético. Eu sou louco por natureza. Eu fechava discoteca, mas nunca usei nada, né? De droga, nada disso. Mas Ibiza... Todo mundo fala Ibiza, balada, festa. Mas Ibiza é uma coisa tão mágica. É o que você escolhe viver na ilha. Se você quer tranquilidade, vai ter tranquilidade. Se você quer balada, vai ter balada. Mas a vida, para quem mora e trabalha lá, é boa também? Porque... Foi boa já. Agora tem o mesmo problema na Irlanda. Não tem problema de vivenda, de moradia. E agora também com salários mais baixos. Então já foi boa. Eu imagino que 95% lá vive do turismo, né? Turismo e seis a sete meses no ano somente. Porque no inverno não tem nada. Então, aí deve ir aquela bando de inglês, tal, de irlandês também. Não tem irlandês, em São Antônio só tem irlandeses, só. Isso, aí deve ser um barulho danado no mês de verão. É, uma loucura, uma loucura. Não tem táxi, não tem onde morar, não tem fila para comer. Então, acaba sendo a viagem dos sonhos um estresse daqueles. E o custo de vida para quem mora lá? Claro, claro. Hoje em dia, um quarto pode custar até 900 euros também. Tem gente alugando garagem na Ibiza para morar, então... Sério que tá assim? É, que nem... Tá meio de Dublin. Tá vendo aí, galera? Não vai pra Ibiza. A verdadeira história de Ibiza. Essa é a verdadeira Ibiza que ninguém conhece. Não, não. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.